O que é a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo possa envolver o seu coração? Mas envolvê-lo de uma maneira tão gloriosa, tão linda, como você nunca pensou que aqui na terra Deus pudesse se manifestar assim. Sabe, eu estou aqui com a Bíblia aberta. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva, é o alimento. Sabe, o nosso coração precisa exatamente desta palavra. A palavra do Senhor, ela traz ao nosso coração tanto alimento, traz tanta paz. Sabe, quando você vai lendo as escrituras, seu coração vai se enchendo, vai transbordando da vontade e do querer de Deus. Conhecer Deus é a aventura mais fascinante que o ser humano pode experimentar aqui na terra. Nada, mas nada mesmo se compara ao privilégio de caminhar aqui conhecendo Deus, conhecendo os caminhos dEle, mas conhecendo acima de tudo o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele tem um propósito maravilhoso e para você conhecer esse propósito, você só vai conhecê-lo se você conhecer primeiro a Deus. E conhecer Deus é possível. É possível por quê? Porque Deus se revelou. Esta palavra revelar é como se fosse um abrir das cortinas em um teatro. Ah, quando as cortinas se abrem, não é assim? Se revela, se mostra assim. Nós podemos conhecer Deus por tudo que Ele criou. Quando você olha os céus, olha a terra, olha a beleza de uma flor, olha para uma criança, olha para o pôr do sol. Toda a criação proclama a glória de Deus. Mas a revelação mais gloriosa de Deus foi exatamente o fato de ter mandado Jesus, o Seu Filho, para vir até nós. Jesus Cristo, Ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. É Deus que se revelou. É Deus que tomou forma humana e veio até nós exatamente para que nós pudéssemos conhecer o nosso Criador. Jesus Cristo é Deus. E conhecer Jesus é conhecer também o propósito que Ele tem para a nossa vida. Hoje, quero plantar no seu coração a palavra dEle. Há uma semente, a palavra é a semente. Jesus disse, olha, o semeador saiu a semear. Cada dia que eu venho aqui, eu venho para semear no seu coração essa semente que é a palavra. E ela é viva. Sabe, ela caindo. Ela floresce. E diz aqui o Salmo 100, o versículo 5 diz assim. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Eu vou ler novamente. Porque o Senhor é bom. Aqui mostra um pouco do caráter de Deus. Diz bom, misericórdia e fidelidade. São atributos de Deus. E esses atributos de Deus, eles foram todos eles expressos na pessoa de Jesus. Jesus Cristo veio exatamente para que você pudesse conhecer Deus, conhecer o coração dEle. Por isso está escrito aqui, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Existem momentos, ocasiões, quando parece que você fica de mal com Deus. Você fica com raiva. Ou você diz assim, não, não. Deus não é bom. Mas Ele é bom. Deus é bom. Tão bom que você foi feito por Ele. Tão bom que Ele tem mantido você vivo até agora, pela bondade dEle. Tão bom ao ponto dEle ter dado a Jesus Cristo, seu Filho, para vir até nós. Para que através de Jesus, você pudesse ter a vida eterna. Porque o Senhor é bom. É isso que conta. E aqui a palavra diz, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, a misericórdia do Senhor são os atos dEle. Ou seja, a bondade fala exatamente do caráter, da essência. Deus é bom. Mas as misericórdias é o modo como Ele se revela a sua bondade em você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. Cada amanhecer é um renovar das misericórdias do Senhor. A cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas em nossa vida. E a Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Há muito. Nós já podíamos deixar de ser. Se não fossem as misericórdias do Senhor, o planeta Terra não existiria há muitos séculos. Mas por causa das misericórdias do Senhor. Cada manhã, cada amanhecer, cada dia que seus olhos abrem quando você desperta. É uma proclamação das misericórdias do Senhor. E ele termina dizendo, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Se há algo que passa de geração em geração, é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir tudo que lhe prometeu na sua palavra. Deus é fiel, está compreendendo? Sabe, tudo foi feito. Deus mantém tudo através da sua fidelidade. Através da sua fidelidade. Quando você se aproxima de Deus em oração, quando você canta louvores a Ele, quando você o adora, quando você canta a glória do Senhor. Todas essas realidades são tão maravilhosas, mas você experimenta tudo isso por causa de quê? Da fidelidade do Senhor. E a fidelidade dEle, como diz aqui, de geração em geração. Aquilo que você recebeu, você pode passar para os seus filhos. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos, não é deixar aquela poupança, aqueles imóveis. Se você puder deixar tudo isso, tudo bem, mas é deixar para os seus filhos esta fé. É você poder deixar para os seus filhos esta compreensão que Deus é fiel. Significa que tudo pode passar, tudo pode deixar de ser, mas Deus vai velar. Deus cuida para que todas as suas palavras sejam realmente cumpridas. Hoje, que seu coração possa guardar estas palavras como uma tatuagem na sua alma. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Amém? Esse telefone, 3429-9550, é o nosso telefone. Às 24 horas, você pode usá-lo. Liga. Nós queremos ouvir você. Queremos orar com você. Queremos te ajudar. Você pode ligar, seja em momentos de angústia, de depressão, momentos de luto, momentos de dor, momentos de lágrimas. Queremos colocar a sua vida no coração de Deus, o Pai. Queremos clamar a Ele por você. Queremos invocar a bênção dEle sobre a sua vida. Por isso, 3429-9550. Guarde este telefone, não apenas como um patrimônio seu, mas fácil para outras pessoas, para que mais corações possam experimentar que o Senhor é bom e que a misericórdia dEle dura e dura para sempre. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Amém.